O enfeite nas ruas para a procissão do Sagrado Coração de Jesus na Vila São Geraldo está se tornando uma tradição. Logo de manhã as famílias saem às ruas e com pincel e tinta nas mãos vão criando os desenhos no chão. A união e a criatividade simples dos moradores vai deixando a rua como um tapete, onde os desenhos têm como tema o Sagrado Coração de Jesus. A Coração de Jesus O trabalho dura o dia todo e à tarde com a decoração pronta as famílias fazem pequenos altares nas portas para reverenciarem a procissão. A Coração de Jesus O trabalho dura o dia todo e à tarde com a decoração. O trabalho dura o dia todo e à tarde com a decoração. Um domingo na Avenida do Povo, com motoqueiros, capoeira e um passeio ciclístico. O passeio começou pela manhã na Praça Santa Terezinha. Homens, mulheres e até crianças com suas pequenas bicicletas participaram do passeio por várias ruas da cidade. O término foi na Avenida do Povo. Você foi levar seu filho para passear no passeio? Foi levar sempre, toda vez, quando tem passeio ciclístico em Itaubaté, eu acompanho todas as vezes que precisa acompanhar, acompanho coisas que gostam muito de passear junto comigo. Eu acho muito uma coisa muito importante a gente participar de uma coisa aqui em Itaubaté. Então eu gosto de participar, tem festa, tem algumas coisas que movimentam Itaubaté e eu participo de todas as coisas que precisa participar. E a criançada gosta? A criançada gosta, ele também gosta, todo mundo acompanha junto. A gente é um lá atrás e a outra pessoa poder acompanhar o passeio ciclístico em Itaubaté. E você, gostou do passeio? Gostei, foi muito bom. Cansou um pouquinho? Cancei. Você acha que tem que ter mais passeios assim aqui? Tem, tem que ter muito mais. E depois da chegada, os participantes encostaram suas bicicletas e pararam para ver as atrações artísticas. A primeira delas foi uma roda de capoeira. E depois da chegada, os participantes encostaram suas bicicletas e pararam para ver as atrações artísticas. E depois da chegada, os participantes encostaram suas bicicletas e pararam para ver as atrações artísticas. Do outro lado da Avenida do Povo, as motos davam seu show, no concurso de William. E depois da chegada, os participantes encostaram suas bicicletas e pararam para ver as atrações artísticas. E depois da chegada, os participantes encostaram suas bicicletas e pararam para ver as atrações artísticas. Uma estranha máquina chamava a atenção de todos devido à estrutura bizarra. E depois da chegada, os participantes encostaram suas bicicletas e pararam para ver as atrações artísticas. O que é isso aqui? É uma moto ou é um carro? O que é? É um triciclo, não é moto nem carro. A gente pega um Volkswagen, Fusco, qualquer coisa, desmonta e faz isso aqui. Quer dizer que é você mesmo que faz o seu próprio veículo? É, feito pelo proprietário. E há quanto tempo você pratica esse esporte? Oito anos já. Oito anos. Não é bem esporte. A gente pratica de encontro de motocicleta, confraternização, essas coisas assim, entendeu? E o que você acha mais perigoso nisso? Perigoso? Perigoso é trabalhar, né? O resto é alegria. Fala uma coisa pra mim. Por que esses objetos aqui decorando? É que cada encontro que eu vou, as pessoas vão me dar uma coisa velha, alguma coisa que haja na rua e eu vou e penuro aqui. Vamos ver. Eu vou e penuro aqui. Aplausos Aplausos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri